Olá mamães, tudo bem? Eu sou a Marri do blog Mamãe Fogar. Não sei se todo mundo sabe, esses brinquedinhos aqui não tem nada a ver com o Lego, são os Little Pet Shops, que a Clara é fascinada. Mas eu vou usar os Little Pet Shops pra dar um exemplo pra vocês. Até os 3 anos de idade, os brinquedos, pra serem seguros, elas não devem passar. Pelo diâmetro de um rolo de papel higiênico. Esse aqui tá pronto. Brinquedos que passam por esse rolo são perigosos pra crianças menores de 3 anos. Ó. Esse passa. Então, você pode até deixar brincar. Eu deixo a Clara brincar com esses bichinhos, mas eu tô sempre supervisionando. Porque se de repente, imagina, ela é igual a isso aqui, olha, tapa a garganta dela. Então, sempre, pra menores de 3 anos, sempre olhem se o brinquedo passa pelo rolo de papel higiênico. Música 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 Música